a mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e mais notícias e vamos falar um pouquinho hoje galera sobre um jogo né basicamente um spin-off realidade virtual do arco sobre volta o arco parque sim galera um jogo aí que está sendo desenvolvido pela snail e com a estúdio né e tendo uma supervisão da estúdio e de card e também está aí preparando esse jogo dando aquela palinha do que vai ser o jogo sim o jogo ele vai ser para realidade virtual né ele foi produzido principalmente para isso realidade virtual para você ter uma imersão melhor no jogo a imersão maior na no sistema do arco sobre volta eles tinham uma data específica para dezembro de 2017 foi adiado o pessoal começou a especular que sairia tal data outra data não sei o que sairia só em 2019 mas hoje eu tenho uma data específica né aqui para vocês ele vai sair para óculos rift né que é o óculos do PC e PlayStation VR né que no caso é o óculos de computador virtual do PlayStation 4 vai sair dia 22 de março de 2018 cara mano pensa bem como que vai ser isso daí cara mas pouco se sabe sobre o jogo não sabemos muitas coisas sobre o jogo sabemos que vai ser um jogo focado num parque temático cheio de dinossauros que já é o básico né e vai ter um modo mono rio que seria um modo onde você vai entrar com seu personagem e você vai entrar com um personagem que você vai visitar o parque pela entrada principal e a hora que você entrar vai ver totalmente uma forma ali o centro de visitantes no caso né vai ser um sistema ali onde você vai ver como se fosse o Jurax World você vai lembrar muito do filme tá e nesse sistema hora que você entrar vai ter vários caminhos pontes vai ter bug né no caso para você tá andando e mano uma infinidade de caminhos para você tá explorando e aí fazendo o seu turno é conhecendo os dinossauros né apesar dos dinossauros é terem confirmado alguns e outros não parece que não conforme atualizando o jogo eles vão tá trazendo novos dinos aí para colocarem no jogo os dinossauros tem um sistema de modelos do Vanilla né que é o do arco original o arco básico que a gente tem nenhuma criatura da DLC foi confirmada ainda nenhuma das das DLCs que nós temos disponível não foi confirmada ainda mas sabemos que teremos alguns mamíferos carnívoros né alguns terrestres voadores e assim por diante a gente vai ter bastante dinossauros e os visitantes vai ter contato direto sim vamos ter contato direto com alguns dinossauros aonde podemos ver né que no certo trecho dos trailers aí que eu estou mostrando eu não sei em pouco tempo mas tem uma menininha que ela começa a passar a mão do dinossauro e nisso daí cara quer dizer você fala pô vou tomar dano e vai me morder não eles não vão te atacar pode ficar tranquilo isso aí é só para você ter uma imersão maior no sistema de estar interagindo mais com o jogo um dos dinossauros que estão confirmados são mais de 20 mas eu vou dar ênfase em alguns aí que na minha opinião é os que não podia faltar né que no caso é o brontossauro carnotauro né castor que eu acho que seria bacana a gente ver o comp que não tem né o dilo né e metrodon que também eu acho que seria muito bacana até todo o cara do não pode faltar e no caso o rex gigantossauros e também vai ter o sarco né o réptor galera e agora um dos que eu acho que a minha opinião eles vão colocar em eventos eu acho que eles não vão colocar a torta direita ali porque são dinos de evento que no caso é o do do rex eo mega textos é que no caso é o gorila gigante lá que vai ter também então galera isso daí é basicamente o que o ar que está trazendo está tentando fazer uma imersão melhor uma imersão maior para o jogo tá vamos ver o que vai acontecer daqui para frente teremos muito muito o que falar do jogo né espero que eles consigam fazer com que o jogo tem uma imersão totalmente diferente eu vou deixar algum link na descrição para vocês estarem acompanhando um pouco né do do fórum oficial do fórum do site oficial deles aonde vocês vão estar olhando e vendo o seguinte vendo é galeria de fotos vídeos notícias e tudo galera vale a pena lembrar realidade atualidade virtual dia 22 de março então quer saber mais se liga no vídeo aí e tamo junto é nóis valeu metrala gamer com mais um vídeo para vocês é nóis